Em um dia de campo em Naumitoque, no Norte Gaúcho, produtores puderam conhecer mais de perto a nova tecnologia Intacta 2 Xtend, da Bayer, que chega para auxiliar no manejo de pragas e plantas daninhas. Essa é a terceira geração de biotecnologia para soja e chega para combater duas das principais lagartas que atacam a cultura. A helicoverpa armígera e a espodóptera cosmióides, ou lagarta da vagem, além das outras quatro lagartas que já eram combatidas pela tecnologia. Além disso, é resistente a dois dos principais herbicidas, glifosato e dicamba, permitindo um amplo controle de plantas daninhas de folhas largas, como a buva, responsável por grandes perdas na soja. Áreas de teste de, em média, 5 hectares estão espalhadas por 254 propriedades nos principais estados produtores. A gente está entendendo que essa tecnologia vai trazer uma evolução em relação ao que Intacta já ajuda bastante na proteção contra lagartas, adicionando mais duas espécies ao controle da proteção contra lagartas. E realmente vai trazer uma vantagem bem grande de manejo de plantas daninhas de folhas largas, por conta dessa possibilidade de poder fazer o manejo com dicamba, tanto antes da cultura quanto dentro da cultura. Tecnologia a serviço de produtividade, que todo produtor quer. Por isso, eles foram convidados para ver de perto e receber informações. E além da plataforma Intacta 2 Xtend, também puderam aprender mais sobre o manejo inteligente do dicamba, como escolher o equipamento e a largura de barra certa, como fazer a manutenção, em que condições de clima, vento e temperatura aplicar, e como escolher o bico ideal para pulverização. Nessa demonstração, é possível ver melhor. Bico errado para o dicamba é sinônimo de gota fina e deriva. Já bico certo, gota ultra grossa, a ideal para não desperdiçar produto e dinheiro. Dependendo das questões climáticas, como o vento, por exemplo, que é o principal casalador de perda por deriva, a gente tem pontas aí no mercado que podem chegar a 45% de potencial de deriva, o que traz um risco para o produtor muito grande, até mesmo uma aplicação de fungicida e inseticida. Quem der ainda numa oxina sintética como o dicamba, que pode trazer um risco muito grande para essa aplicação aí. Também foi possível ver na prática uma aplicação e as diferenças de desempenho dos bicos. Aliado a isso, o dicamba chega com uma nova formulação, que assegura até 90% menos volatilidade. O Felipe, produtor de soja no município de Jaboticaba, norte do Rio Grande do Sul, espera testar em breve. Essa nova tecnologia vem a somar para o manejo de plantas daninhas. A gente sabe que hoje no Brasil você perde muita produtividade por plantas daninhas e a plataforma 2 Xtend, na verdade ela vem a somar para o controle. Então tudo que vem agregar, com certeza a gente vai aumentar mais a produtividade eliminando essas plantas daninhas do sistema. A plataforma intacta 2 Xtend deve chegar ao mercado na safra 21-22. A campo, pesquisadores e técnicos buscam observar e avaliar o dicamba para que o produtor consiga fazer o manejo e ter uma safra saudável. Nos Estados Unidos, quando nós estivemos lá o ano passado, a maioria dos produtores que nós visitamos nos comentava de que todas as cultivares dessa tecnologia aportavam de 10 a 15 sacos a mais do que as cultivares tradicionais utilizadas na região. Ou seja, é uma plataforma completa que me permite utilizar um produto com uma gama de plantas daninhas resistentes que eu tenho uma eficácia boa no controle, mas também em cima disso eu trago, além dessa opção de manejo de plantas daninhas, o fator produtividade que é essencial para todos nós.